Olá! No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês duas notícias, uma boa e uma ruim, sobre a barra de tarefas do Windows 11. E eu vou contar isso pra você logo depois da vinheta. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno do Minha Sérgio. E você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tecno. Se inscreva-se e dá um like no vídeo pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal. E se vocês já foram inscritos e quiserem e puderem nos ajudar mais ainda, considerem tornar-se um membro aqui do canal. Que eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão. E gente bonita aqui, pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando aqui pro canal. Vocês estão ajudando a eu manter o canal vivo, tá bom gente? Gente, hoje, como eu já disse lá na introdução, temos duas notícias sobre a barra de tarefas do Windows 11. Uma ruim e uma boa. Ou uma boa e uma ruim, depende de como vocês vão ver isso. Mas, dando uma prévia sobre a barra de tarefas aqui do Windows, o que acontece com ela? Ela tá sendo bem contraditória desde o lançamento do Windows 11. Por quê? Porque ela é diferente de todas as outras versões do Windows 1, que agora ela fica centralizada, né? Os ícones ficam na... deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Os ícones ficam aqui no meio da tela, né? Caso você não conheça ainda essa barra de tarefas, né? E o menu iniciar dela, deixa eu ver. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra vocês, né? Pra vocês verem a barra inteirinha. Não tem graça, né? Então, a gente tem agora aqui do lado essa barra que chama Widgets. Ela fica centralizada, né? Aqui, né? Os ícones e o próprio menu iniciar, ele fica aqui agora no meio. E desse lado aqui, a mesma coisa que a gente já tinha lá no Windows 10 e o Windows 11, né? Aquilo que é no Windows 10 e no Windows 8, 7 e por aí vai, né? E mais uma coisa que deixou muita gente chateada aqui com esse Windows aqui, é que agora você não tem mais a opção de você arrastar essa barra de tarefas pra lugar nenhum. Ela fica fixa só na parte de baixo. Se você lembra das outras versões do Windows, você tinha essa opção de botar a barra de tarefas do lado da tela, na parte de cima, do lado direito, do lado esquerdo, tanto faz. Você podia mexer nessa barra. Você também tinha uma opção que você podia aumentar ou diminuir o tamanho dessa barra. Eu sempre deixava ela bem fininha, pequenininha. E agora não, ela é um tamanho fixo. Não tem como você aumentar nem diminuir o tamanho dos ícones que ficam nela também. E pra quem não usa o update 22H2, que é o que vai chegar provavelmente agora em outubro ou setembro para o Windows 11, até lá, as pessoas não podem fazer isso aqui que eu vou fazer aqui na tela. Eu vou deixar aqui, nós estamos usando o Windows 22H2 com inveja agora. Vamos ver se com esse aqui funciona. Que é fazer isso daqui, ó. Simplesmente pegar um ícone, ó, e você jogar na sua barra de tarefas e deixá-lo aqui. Isso aqui não é possível ainda, tá? Quando você, se você não está usando o 22H2, quando você tentar jogar alguma coisa, vai ser igual quando eu tento jogar um jogo da Steam aqui, ó. Ele põe um xizinho, ó, e você não consegue pôr. Ele não deixa eu botar esses atalhos aqui na minha barra de tarefas. Então, essa é uma das coisas bem desagradáveis dela. E a Microsoft prometeu que ela ia, assim, resolver, né, esses problemas. Fiquei até com falta de água agora, porque é muita emoção falar dessa barra de tarefas. Ela disse que ela ia resolver isso, ela ia colocar a barra, ela ia permitir que a gente alterasse o tamanho dessas barras, da barra de tarefas, mudar o tamanho dos ícones e também movimentar a barra para o canto que a gente quisesse na tela. Então, a gente estava aguardando que isso fosse chegar logo de cara agora com o update 22H2. Então, isso aí é uma coisa que a gente estava esperando bastante. Mas, segundo a Microsoft, né, segundo esse site aqui que é o Windows Ladies, né, que ele sempre pega informações com pessoas que trabalham dentro lá da Microsoft, né. Então, sempre as notícias que a gente vê aqui, até agora, né, praticamente tudo que eu peguei aqui foi de verdade. Não era rumor, era real, né. E o que que aconteceu? Aqui embaixo, ela fala, né, que a barra de tarefas não vai ter novos recursos tão cedo, né. Não vai ter nenhum recurso tão cedo. Por quê? Porque a Microsoft, ela está focando em outras coisas, né. Outras coisas. Então, peraí. A notícia ruim que eu ia dar para vocês é essa daqui já, tá. Que tão cedo a Microsoft não vai colocar recursos novos na barra de tarefas para a gente, tá. Então, só isso daqui já foi um banho de água fria. Então, esquece que no 22H2, que vai chegar agora em setembro ou outubro, nós vamos ter a possibilidade de movimentar a barra de tarefas e também mudar o tamanho dela. Que, por isso, é uma coisa que muita gente pergunta aqui nos comentários dos vídeos, se é possível fazer isso. Por enquanto, não. E, pelo jeito, não vai ser possível tão cedo como diz aqui no site. E aí, você me pergunta, mas por que ela está fazendo isso? E aí que vem a boa notícia? Eu acho que seria essa a boa notícia que eu tenho para dar no vídeo. É que ela está focando em outras coisas, segundo ela, segundo a Microsoft, que são mais importantes. Que é o design da barra de tarefas. O design é mais importante para ela do que você poder ter a mobilidade dela e você ter recursos nela. Vai entender. Mas o design da barra de tarefas é mais importante para ela. E ela está focando bastante agora nas animações que vai ter na barra de tarefas. Ela está fazendo vários testes, inclusive um deles é esse daqui. Deixa eu até deixar maior para vocês verem. Que é esse daqui. Quando você liga o Windows, ele fica um tempo lendo, ele fica um tempo carregando lá o sistema para ele pôr os seus íquons na barra de tarefas. Agora ele vai ter essa animaçãozinha aqui. Ele vai tipo lá carregar e depois ele sobe assim, faz esse movimento, tipo uma cobrinha. São duas animações, uma é com ele lá desligado, está vendo que ele faz aquele efeito. E com o outro é com esse efeito ligado, que ele vem só, ela aparece de lado. É bem difícil perceber a diferença, mas eu vou deixar vocês olhando aí um pouquinho. Para vocês verem que são duas animações, uma é essa daqui, que ele faz essa cobrinha e a outra é uma que ele vem dando um fade em zoom ali para frente. Eu já fiz um teste aqui no meu PC, ela está fazendo esse teste aqui para todas as pessoas que tem a versão beta e para quem tem a versão insider. Então, a versão dev, na minha versão aqui, a que está funcionando é essa aqui, ela sobe assim. Eu já fiz o teste aqui hoje, quando eu ligo o PC ou quando eu reinicio a minha barra de tarefas, ela sobe. Ela faz, não essa daqui, mas ela vai fazer essa daqui de agora. Ela sobe assim a barrinha, é essa daqui que está comigo. São esses dois efeitos que ela está testando, tá? E não dá para a gente escolher. Ele vai estar em vários lugares, está sendo aleatório. Então, tem um grupo que vai ter isso e outro grupo que vai ter a outra animação, está sendo aleatório. Então, para mim veio essa daqui, talvez para você tenha vindo outro efeito. Mas ela está focando nisso agora. E por que ela está focando nisso, é aí que está o problema de novo. Porque ela está focando nisso com essas animações na barra de tarefas, não vai ser possível ela, estão sendo, colocar a movimentação na barra de tarefas. Para a gente poder mover ela para as nossas laterais da tela e coisas assim. Porque esses efeitos, eles não são compatíveis com isso que ela está colocando. Então, esse que é um dos problemas. Enquanto ela não conseguir resolver esse problema, esses efeitos que tem em 3D aqui no Windows, ela não vai conseguir liberar para a gente mudar o tamanho da barra e nem fazer a movimentação da tela. Então, tem essa desvantagem. Então, a desculpa dela e o motivo pelo qual a gente não vai ter tão cedo essa movimentação na barra de tarefas é justamente essa. Porque ela quer deixar a barra de tarefas mais bonitinha, com um novo design, com mais coisas assim. E, por enquanto, não vai dar para ela poder liberar os recursos que a gente já tinha nos antigos Windows. Eles estão trabalhando também em uma nova animação para o menu iniciar também. O jeito que ele, no caso, vai aparecer na tela. Eles estão pensando também em fazer o novo design para isso também. Aqui não fala, mas já que eles estão trabalhando com essas animações de diferença, é possível também que ela esteja trabalhando também nisso daqui também. Para quando você maximiza ou quando você minimiza lá uma janela, sei lá, talvez ela vá fazer igual o do Mac, que ele é igual uma folha de papel, que ele dobra assim. Puxa, se fizesse isso, pelo menos ficaria bonitinho, né? Mas é isso que a gente tem aqui, gente. Quando vocês perguntarem para mim agora, Sérgio, por que a gente não pode colocar, que a Microsoft não deixa a gente mover a barra de tarefas do Windows e nem mudar o tamanho dela? Aí eu vou ter que falar assim para você, que a Microsoft quer deixar a barra de tarefas mais bonitinha primeiro, para depois deixá-la funcional para a gente, né? É isso que está acontecendo, a gente vai entender o que passa na cabeça deles, né, gente? Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo aqui, gente. Se vocês gostariam, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita, se inscreva aqui no Sérgio Tecno, não se esquece de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. E se vocês já forem inscritos e quiserem e puderem nos ajudar mais ainda, considerem se tornar membro aqui do canal, que eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, ajuda que se montou, né, gente bonita aqui. Vai mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês estão dando aqui para o canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vejo-nos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri